Música Gostaria de agradecer essa querida plateia de todos os programas. Muito obrigada! E também as caravanas. A caravana de São Mateus. Gente animada, que bom! E também a caravana de Baianazes. Muito obrigada a todos. Esses dois irmãos são da região de Ribeirão Preto. Já contam mais de 45 anos de carreira. Venham para cá, Lourenço e Lourival! Um prazer muito grande estar aqui com você, no teu programa. Muito obrigada, desculpe. Quero agradecer de coração vocês. Contem para mim um pouco da convivência de vocês na Rádio Nacional com Carreiro, Zé Fortuna. Poxa! E tantos cobras do tempo aí. Poxa, cobras do tempo, né? Tchau Carreiro foi um grande amigo nosso e, inclusive, na época que nós viajávamos em circo, chegamos a cantar com ele em circo. Estamos juntos. É mesmo? Remotava a data, então chegava lá. Remotava a data. Tava os dois, os dois. Tchau Carreiro Pardinho e Lourenço e Lourival. Uma vez eu fiz uma viagem com o Tchau Carreiro, eu e ele de Maringá para cá, eu perdi o ônibus e ele falou, rapaz, eu estou indo para São Paulo. Falei, então deu certo, você vai comigo aí, eu não durmo na estrada e vim com ele para São Paulo. Era um grande cara, eu te amo, era um grande amigo. Muito, muito. Uma arma de ouro, né? É. Lembra um trechinho de uma música que marcou muito a carreira de vocês? Ah, que nós fizemos. No começo da nossa carreira, Anel de Noivado. Anel de Noivado. Anel de Noivado marcou. Como eu chorei, Anel de Noivado. Anel de Noivado. Faz um sol aí para nós. Pode cantar um pedacinho? Pode cantar? Pode cantar um pedacinho? Naquela noite de festa, na noite de São João, ela ficou minha noiva, eu segurei sua mão. Casamos e o tempo passou, os rios foram crescendo, cada vez mais nosso amor ia sempre florescer. Tá bom, né? Deixando assim até o final da música. Mas o refrão dela é que é bonito. O refrão dela é que é bonito, né? O refrão. Até hoje nós guardamos a grata recordação, o nosso anel de noivado, na forma de um coração. Vai, vai, vai. Muito bonito. Muito bonito. E o que vocês trouxeram para a gente? Agora vão cantar. Cantar de verdade agora? Agora é de verdade, mas é para valer mesmo. É para valer. Então vamos lá, essa turma boa aí que vai ajudar nós. O que nós vamos começar, Joãozinho? Relaxa, brava. Prego, rio. Vamos lá. Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos, vou contar uma passagem na vida de dois irmãos. O que é que nós vamos? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra ouvir conversa afiada Se você não acredita Não precisa acreditar Mas que existem outros mundos Pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E por seu irmão falou E com esse relógio Rebrançado o nosso avô E nunca mais se encontraram Muitos anos se passou O relógio desmachado Na parede ali ficou Certa noite o Dorvalino Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar e compassada Com todos e madalada Seu corpo ficou arrequeado Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia sentiu Um telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Quem vão cantar agora? Hã? Menino caçador Essa música também é muito pedida Muito pedida em show Quando eu escuto uma corrida Serra abaixo desgambando Ah, lembro do goianinho Quando eu tinha 15 anos O seu pai virou e disse Tome lá minha dois cama Acompanho os caçadores Que já não tô enxergando Pegando uma cartucheira Colocou em sua cintura E falou pros companheiros Não reparem na estatura Tenho fé que esse menino Vai fazer boa figura Se ele puxou o pai A chumbada é segura Naquelas matas sombrias Onde que as pintadas velhas Soltaram os americanos Bem no pé de uma cela A onça tava meado O que tremia toda errada Solário do inobrotão O meu corpo até arrepia Quando lendo esta passagem O goianinho estava morto O goianinho estava morto Bem no pé de uma ramagem Mais adiante estava Osa o terror destas paragens Os cachorros em silêncio Na verdadeira homenagem Naquele montão de serra Nunca mais ninguém caçou Somente cantando Somente canta cigarra Nessas tardes Tem calor Uma buzina de longe Deixe o coração de dor Pelo tanto o povo fala Que é o menino caçador Coração que ama Não guarda segredo Também não tem medo Também não tem medo E fala a verdade Sei que és casada Mas te quero bem Eu queria também Ter a sua amizade Já quis ser alegre Mas nada consigo Por trazer comigo Uma dor no meu peito Por ver seu marido Sempre te abraçando Às vezes beijando Eu sinto respeito Eu sinto respeito Porque a natureza O que não é meu O que não é meu Eu sinto respeito Eu sinto respeito Não vou te esquecer E dormindo sonhava Que te abraçava Na hora acordei Suspirei pensando Que tinha sonhado E apaixonado Por ti Por ti eu fiquei Por ser escasada Não és prisioneira De qualquer maneira Sentir a ilusão Seu marido Seu marido pode olhar Onde anda Mas ele não anda No seu coração Não quero com isso Destruir dois lados Podemos amar E viver separados Guardar um segredo És tudo o que peço A ti eu confesso Também sou casaco Obrigado Aplausos No recanto onde moro é uma linda passarela O carijotão tá sendo bem curtinho na janela Eu levanto um canto, bate o sininho da capela E lá vou eu, provoçado, tenho olhos de sentinela Tem dia que meu almoço é um tom de outra terra Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem branquinho na panela Eu tenho um gorrinho preto, mão de arado e flor de sela O leitinho das crianças, a vaquinha se envela Galinha lá no terreiro e um papagaio na garela Eu ando de qualquer jeito e debute no teu chinelo Se na nossa dor me aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem branquinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego um vidro pra fora Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem branquinho na panela Minha mulher é um doce Ela se diz que eu sou doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não me estimulando em língua E no algo dominar pra nela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu vou ler Deus Se eu vou ler Deus dá um jeito Mas a vida é muito bem Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Não vai faltar no ranchinho Obrigado 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 Ai gente Pois a vossa Fiquem com Deus Um abraço até um dia Se Deus quiser Pois a vossa Que Deus abençoe a todos Tchau 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 Que Deus abençoe a todos Tchau Obrigado Vamos fazer um pequeno intervalo E voltaremos já já Aplausos E da programa que eu gosto